Vai, se ama e destino, se dá de noite a girar Lá vai, não tem que ser destino, pra ver a nova encontrar O mundo vai, vem na terra, vai, vem na terra, vai, vem na terra Lá vai, vem na terra, vai, vem na terra, vai, vem na terra Lá vai, vem na terra, vai, vem na terra Lá vai, vem na terra, 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 vai, vem na terra A noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo a encontrar Morrendo vai